Presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, internautas, uma boa tarde a todos. Eu gostaria que fosse colocado a primeira foto, por gentileza. Semana passada eu falei aqui sobre a questão do bambuzal lá no Mother Valley. Realmente foi feita a poda de um lado, só que a Bandeirantes não fez a poda do bambuzal que fica em frente às residências ali do Sr. Luiz e é uma das que mais prejudica os moradores lá. Então fica ali em frente ao número 425, 435 e 437. Eu mandei um novo ofício e um e-mail para o Marcos Scarpa, que é da Bandeirantes, pedindo que a Bandeirantes faça a poda daquele bambuzal. Quando chove é um transtorno para os moradores. Então estive lá olhando, fizeram a poda de um lado, mas o mais necessário não foi realizado. Então eu fiz aí, mandei um e-mail para o Marcos e mandei essa semana e espero que a Bandeirantes faça a poda daquele bambuzal, porque é o que causa o transtorno ali daquele bambuzal. Foi feito de um lado, mas não terminou o serviço. Então espero que em breve seja feita a poda ali do bambuzal para beneficiar os moradores da Madervale. Próxima foto. Também estive lá acompanhando e pedi para que fosse feita a manutenção ali numa ponte, uma pontinha que tem ali na Avenida Migrantes, que temos lá pessoas cadeirantes. Inclusive aquela ponte lá, nós mesmos moradores se reunimos lá junto conosco, fizemos lá em 2011. E aí estava muito estragada realmente. E aí tive conversão com os moradores. Tem duas pessoas que é cadeirante, utiliza aquela passagem ali. E foi feita a manutenção daquela ponte que os moradores fez o pedido. E nós pedimos e foi feita a realização do serviço. Próxima foto. Também no dia 11, no dia 11 estivemos lá, quarta-feira passada, estivemos lá na Academia do Ar Livre. A meu convite, o vereador Hernandes esteve lá conversando diretamente com as moradoras, aquelas mulheres que fazem a Academia do Ar Livre ali, sobre a questão da falta dos professores. Então, por que eu fiz isso? Para que o Hernandes explicasse diretamente para as moradoras e as pessoas que utilizam a Academia do Ar Livre, a questão da falta do professor. E pelo resumo que foi dado, pelo que nós conversamos, lá para o finalzinho de janeiro ou fevereiro, há aí uma possibilidade de a prefeitura estar mandando o professor lá para continuar a ginástica ali na Academia do Ar Livre do Parque Meia Lua. Próxima foto. Estive lá conversando com o Hernandes, as moradoras nos questionaram. E também na quinta-feira, através do meu pedido, me reunir com o secretário de Saúde e o secretário de Educação, João Roberto, lá no Parque Meia Lua, na biblioteca ali ao lado do Pochinho de Saúde. Estivemos conversando vários assuntos e a possibilidade de reorganizar e haver uma melhora ali, tanto na biblioteca como também no Pochinho. Aí conversamos sobre vários assuntos e de lá nós fizemos o encaminhamento de algumas questões importantes que vai beneficiar ali, principalmente na biblioteca, a questão de computadores, fazer a instalação de internet para as mulheres e senhoras e crianças que utilizam a biblioteca ali ao lado do Pochinho de Saúde. Então, estivemos conversando lá mais ou menos meia hora, 40 minutos e também envia um documento à Prefeitura para que o Helpdesk, que é o responsável da internet, juntamente com o secretário de Administração, faça e tome providência para fazer a instalação da internet ali ao lado do Pochinho, na biblioteca. Então, já tem os computadores, só está faltando mesmo a internet. Então, nós estivemos conversando nesses assuntos e esperamos que em breve seja solucionado esse problema que os moradores vêm pedindo para a gente. Próxima foto. Também na quinta-feira estive atendendo lá no meu gabinete, no Meia Lua. Atendemos várias pessoas. Próxima foto. Está aí o Ana, um amigo da gente, o Anderson, esteve lá conversando conosco. Estivemos conversando em vários assuntos que é de benefício da nossa comunidade. Próxima foto. E também estive lá no Santo Antônio da Boa Vista, na Avenida Romano Rossi, a pedido dos moradores, sobre a questão de uma travessia elevada ali. Aí fizemos o documento, enviamos à prefeitura, porque ali naquela esquina sempre tem criança ali que eles vêm pegar ônibus ali. eles saem da rua Samambaia, né? E sempre eles estão ali naquele local ali pegando ônibus. Então, os carros não respeitam. Então, há uma necessidade de uma avaliação da Secretaria de Trânsito e a possibilidade da prefeitura estar colocando ali uma travessia elevada para beneficiar os moradores ali do Santo Antônio da Boa Vista. Próxima foto. Também, nesse mesmo dia, estive conversando com a moradora da rua Samambaia. Ela fez o pedido para a gente para a remoção ou poda daquela árvore que vocês estão vendo. Próxima foto. Essa árvore está entrelaçada entre os fios e a gente mandou também um comunicado à EDP Bandeirante para que faça a poda dessa árvore. Porque a prefeitura, quando a árvore está entrelaçada entre os fios, não há possibilidade da prefeitura fazer a remoção. Só a mesma bandeirante tem a possibilidade de fazer essa poda. E aí, se houver a possibilidade da remoção, a prefeitura, assim que tiver feita a poda, poderá estar fazendo a remoção dessa árvore. Próxima foto. Também estive ali no Jardim São Luís. É uma questão, estive conversando com a dona Maria Lúcia, estive lá na sua residência, eu e minha assessoria. A pedido dela, estivemos lá conversando com alguns moradores. E a questão ali é uma questão que não vejo problema nenhum onde a prefeitura está fazendo a intervenção junto à JTU para que os ônibus, aos sinais de semana, sábado e domingo, continuem passando dentro do bairro. No mês de semana, o ônibus passa ali, o ônibus de linha 26, que ele faz ali a via Nova Jacareí, Nova Esperança. Então, eu fiz esse pedido e esperamos que em breve a prefeitura dê uma resposta positiva e a JTU continue passando. É sábado e domingo. Os horários do ônibus ali é uma vez de hora em hora e no final de semana, retira. E os moradores estão ali reclamando. Mandei um ofício para a prefeitura, estou marcando uma reunião com a JTU e esperamos que resolucionamos esse problema. Porque os moradores, no meio de semana, têm ônibus. Aí, no final de semana, tira e é o mesmo ônibus que ele faz o trajeto e vai lá para Nova Esperança. Então, há uma incoerência aí. Esperamos a intervenção da Secretaria de Transporte, da prefeitura, que faça esse diálogo junto com a JTU e mantenha o ônibus aos sábados e aos domingos. Porque os moradores estão reclamando. E eu peço aí, cremência à prefeitura e à secretaria responsável que tome aí uma posição e mantenha o ônibus. Ele não vai aumentar o itinerário, ele está passando ali, está indo lá para Nova Esperança. É o mesmo ônibus que faz o trajeto no meio de semana. Então, sábado e domingo, eles retiram. Então, espero que há uma resposta positiva. Próxima foto. Também ainda no Jardim São Luís, eu fiz o ofício para a prefeitura. A questão da Academia Hour Livre que tem ali no São Luís. Os moradores vieram me reclamar e realmente estive lá e comprovei isso. Há a necessidade que seja colocada ali iluminação na parte da noite, porque o horário benéfico para as pessoas fazer a Academia Hour Livre, fazer a sua ginástica, é no finalzinho da tarde, na parte da noite, quando está escuro e não tem iluminação. Então, eu suplico aí a secretaria responsável, o pessoal do Infraestrutura, juntamente com a prefeitura, mandamos o documento lá e esperamos que em breve sejam solucionados os problemas dos moradores ali que fazem a Academia Hour Livre no Jardim São Luís. É uma questão de segurança e uma questão necessária, porque o momento que as pessoas estão ali para fazer a sua ginástica é na parte da tarde, na parte da noite. Então, no escuro, não há possibilidade. Então, esperamos aí uma resposta positiva da prefeitura, que faça ali, coloque um ponto de iluminação para os moradores que utilizam a Academia Hour Livre no Jardim São Luís. Coloca o meu slide, por gentileza. Estão aí os meus contatos, telefone 3955-2213. Tem também o meu telefone particular, você fala diretamente comigo, 988-78-1758. E o meu gabinete é o gabinete 8. Você pode ligar, você pode solicitar a minha presença. Se eu não estiver, com certeza eu retornarei para você a ligação ou até mesmo, se for possível, irei ao seu encontro para tentarmos aí melhorar a vida da população da nossa cidade e aquilo que é o anseio da nossa população de um dia a cidade ainda está cada dia melhor. Obrigado. 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 Obrigado.